o próximo videozinho aqui é do Mano Rao, diretamente da gringa, não vou lembrar o país dele exatamente agora mas eu lembro que ele é um mano brasileiro que foi morar fora, e ele tá fazendo uns grafite lá, né, pintando lá também e tal do sketchbook diretamente para skatepark olha aí, um dia atrás vamos deixar aquele like e depois a gente compartilha aí o videozinho olha a pistinha de skate dos caras lá olha os tipos de grafite que tem ó, legal, hein nossa, que legal a tagzinha dele agora que eu me liguei, mano é Rao, né, aqui ó forma o H aqui forma o A e aqui forma o L esse mesmo traço que vem daqui até aqui forma o H o A e o L pô, bem legal, mano aqui hoje tem alguns que eu já fiz aqui no passado a pistinha esse aqui, ó ai, ele usa a pistinha pra treinar tá aí rolando ainda então já tem esse aqui olha, tem muito personagem que eu fiz de rolinho nossa, que da hora essa letra ali tá rolando ainda, ó legal, hein macadão deixa eu ver se o coraçãozinho que eu fiz tá aqui ainda tá também, caralho ó, o primeiro grafite que eu fiz tá aqui ainda tá bombardeado, mano esse é muito brabo ó o primeiro grafite dele o coraçãozinho chorando esse aqui tem uns quatro anos, mano acho que foi a primeira vez que encostei na lata da hora da hora vou mandar caralho, os caras ouvindo funk lá no no país deles, lá, mano ó vou mandar um personinha hoje tô com o desenho aqui a pista de skate é moiado só se você estiver morando num sul carai, que susto, mano eu vi uns bagulho aqui eu achei que era suástica, mano mas é um 777, né caralho, cara pô, mano depois eu vou dar uma pesquisada e entender melhor, tá ligado essa parada aqui do de fazer por cima dos trampos lá e tal, mano e lá eu tô ligado que os caras não se importam eles pintam um por cima do outro mesmo, mano sobrancelinha, olhinhos, nariz a Jenny quer que eu faça a letra 3D boa, ia ser foda, hein por já mandar umas letras 3D, hein você manda um sketch antes? aham pra ter noção do tamanho, tá ligado? e de onde preencher e tudo mais é, mano, é isso que eu fiquei assim, tá ligado? que esses manas já mandam a impressão que eu tenho é que o cara já manda no pro mas manda um sketch eles fazem o sketch eles fazem o sketch eu não sei fazer nada assim pra você pra você posicionar também, tá ligado? tipo ah, mano, eu tenho o que fazer também ó, aqui eu vou tomar um rola ainda, hein quando eu tô fazendo a desidinha aí vai sofrer, hein mano ali, vai fazer uma persona persona, né não? mas é um mano novão também, mano eu tô fazendo a desidinha aí vai sofrer, hein vai sofrer, hein é graças funk qual que é o país mesmo, mano? é na Orlanda? lembro esse aqui é tipo, é o bico comum que vem na parada, tá ligado? não dá caralho, do Canadá, mano hoje teremos uma aula aqui, né? Caio, pela primeira vez é que eu acho que o Orlanda é porque tem o Tusted que eu acho que ele é da Orlanda que cola aí na live ele tava aí mais cedo, não sei se ele ainda tá tá é uma galera, né? esse é o bico comum que vem nela mesmo tô usando tipo ele pra praquete mesmo cara, essa minha cicatriz foi cachorro tem uma parte que é branco já tô jogando uma tinta só pra salvar tá acabando já essa tinta aqui também olha lá, tá lá do Canadá ah, ele tá com um sketch laranja pro laranja, como eu quero preencher muito eu vou usar esse amarelo, fat tipo, isso aqui já me explicaram eu não entendi direito como é mas tipo, isso aqui é quanto vai entrar de tinta quanto mais, mais fat, tá ligado? esse aqui, por exemplo, tem um rasguinho fininho aqui pode pôr esse blur aqui na cara do seu parceiro você colocou pelo Adobe Premiere? ou você usou algum aplicativo? eu acho que foi eu não sei, né? mas eu acho que ele fez no computador esse aqui fala aí pra galera aí como que você fez esse blur aqui, ó se deu muito trampo e tal faz pra recorte e tudo mais ele sai mais mais esfumado esse aqui ele sai mais fechadão assim redondão então, eu imaginei porque dá pra ver pelo movimento, né? porque tá muito bem traqueado ele tem o traqueamento automático né? mas ele não não vai tão bem assim mas dá pra saber que tipo foi pelo Adobe Premiere, mano mais esfumado ele sai mais fechadão assim quem usa o aplicativo é muito difícil ficar assim é que no Brasil se atropela o outro nossa, não é possível eu trouxe é, mano, mas lá na green é diferente, né? não sei porquê mas lá culturalmente os caras tem uma parada assim que desde que você cubra o trampo inteiro da pessoa não pega nada, né? não sei, mano eu vou pra San Diego em julho agora, né? vou pra primeira vez pra Nova York ali, San Diego e tal e aí eu tô indo lá pra entender um pouco mais do movimento também vou no museu do grafite vou fazer umas paradas lá mas eu tô muito na curiosidade de tomar uns parceiros grafiteiros de lá e trocar essas ideias pra entender porque algumas coisas culturalmente dependendo do país onde você mora é totalmente diferente, né? que nem aqui no Brasil a gente não aceita atropelo independente se é pichação, tag ou grafite tanto que eu não reajo a galera que normalmente acaba atropelando algum grafite algum bicho ou tag eu nem posto pra não dar treta, né? que é foda bom, aí você trouxe dois laranjas diferentes olha lá aquele borrifador de garrafa pet que a galera tá usando bastante esse aqui é o Fire e esse aqui é o Tangerine eu acho que a diferença deles é pouca mas se pá dá pra usar pra fazer aquele... a sombra melhor, né? olha aquele trampo pra dar uma olhada ou só vai... mano, só vou num... só vai enchendo o batulho é, tá ligado? eu começo geralmente pela orelha aí depois tipo vou dando formato em tudo e vou preenchendo porque ele seca tipo na hora, né? você não precisa ficar muito preocupado com... depende da tinta tipo o cromo que é tipo o pratão ali, né? aí ele demora mais se você jogar em cima tipo ele vai escorrer a outra tinta e tudo mais você tem que esperar uns minutinhos a mais mas não é nada demais, não aí ó deu uma leve aula ainda é laranjão ele gosta dessa cor, né? segundo trampo que a gente vê ele pintando com essa cor aí talvez já... é a marca dele já já dá pra ter uma moção esse olho ficou muito mais baixo é um Persona, é um Persona vai ficar parecendo sempre uma Nike carai, ficou parecendo o Switch da Nike, ó é, então vai rapidão até, hein? sim o outro mano ali tá só admirando é pô, mas mesmo assim não é tanto tempo não e tipo é que eu tô indo com o Fat Cap com o Fatzão também, tá ligado? ele acaba preenchendo mais mas ele tá bem diferente do outro ele tá bem mais baixo da direita e a Reply mandou uma raid pra nós valeu Reply! obrigado aí pela raid sejam bem-vindos aí galera da Reply Reply! Reply! tamo esperando o dia que a gente vai pintar, hein? lembra que a gente combinou isso aí, hein? tô esperando, hein? valeu Reply! você é foda! Reply é brava! sigam ela aí, hein mano! roxinho pô, eu diria pra só dar uma baixadinha na câmera, mano pra gente conseguir visualizar um pouco tá vendo? aí tá dando pra ver legal mas é que a lata, ela tá sumi... ela tá fora da câmera, tá vendo? tá vendo, ó e então mandar um... preto por cima? aham e depois um branquinho pra mandar um contorno pra ficar aparecendo um adesivo pra finalizar pô, vai ficar legal esse personinho aí, hein? pô, fede eu nem preciso cobrir tanto na real, né? porque como eu vou fazer a sombra ainda vou jogar tipo outra cor olha lá, tá dando pra ver, né? mano, eu tenho que ir em Curitiba, mano só der tempo, Chachi eu trabalho pra caramba, mano eu não tenho tanto tempo pra sair, tá ligado? mano, eu gosto muito desse laranja, mano eu gosto muito dele, mano virou muito a minha cor o tangerina aí, ó, falei mexerica, né? mexerica mexerica, pocã né? tem gente que chama de pocã também tudo na minha vida laranja isso é legal, né? você pegar uma cor que você gosta e transformar ela numa identidade sua, né? nos seus trancos é, eu quero ir pra Brasília também, mano pintar com o cordial, né? o cordial a gente tinha comentado já se eu estiver em Brasília a primeira coisa que eu vou fazer é dar um salve no cordial, mano fui pra Brasília eu fui até fui uma vez em Brasília eu fui pra um evento lá o que que eu fui fazer em Brasília? eu não lembro agora tá acabando a tinta, tá ligado? eu fui pra um evento é, essa aqui já foi já tava aberto? não o fat cap ele acaba cuspindo muita tinta, tá ligado? porra, sabe o que é um bagulho legal pra você fazer, mano? você que mora no Canadá uma parada que eu particularmente eu tô com muita curiosidade, mano e se eu fosse você eu fazia isso em alguns vídeos, mano mostra a lata que você tá usando, mano porque provavelmente você tem lata que não tem aqui no Brasil, tá ligado? e isso desperta uma curiosidade na galera de entender quais são as marcas que tem no Canadá de spray além das óbvias que a gente conhece, saca? eu mesmo não faço ideia de que lata é essa que você tá usando mas seria legal você mostrar e talvez, sei lá colocar o valor da lata pra gente converter e ter noção mais ou menos de quanto custaria uma lata dessa aí pra gente poder entender realmente o mercado aí, saca? então até agora eu não consegui ver a lata boa é, tá ligado? ela é meio rosa e azul, mano não faço ideia eu notei que eu trouxe a tinta errada mas se não dá pra usar mais uma mas é isso mesmo se for uso geral amarelinho agora cara, esse bob esponja aqui no chão aqui, ó bob esponja no chão ó, amarelinho dengue e loop ah a loop eu conheço essa dengue aí eu não conheço dengue? não sei se fala dengue dengue agora é uma loop agora dá pra ver vou encerrar a marca da lata luzinha tá indo mas é literalmente igual a fazer no photoshop é então mas a ideia de você trazer a referençazinha é esquema mesmo os mano ainda joga tipo do do grid que eles fazem às vezes tem várias paradas aleatórias aí você tira uma foto e joga a ilustra em cima tá ligado? aí tipo pelo celular é igual fazer tipo o grid normal você desenha uns quadrantes a galera faz dessa forma tipo na rua ainda pra acertar mais algo é eu não preciso usar é se for um jogador mega preciso é mano não piro muito não eu gosto de no olho mesmo eu acho que o do do grid pra mim ele mais me atrapalha do que me ajuda também mano eu sempre ando com eu tenho uns uns canetão tipo que que escorre mais tinta e tal que eu uso mas é mais que eu faço mais papel e tal pra tipo treinar tudo mais antes de de vir pra parede mas eu gosto mano tem muita posca gosto muito de usar as posca da hora o parceiro ali já tá aprendendo já também olha lá tá vendo como a gente não consegue ver a mão dele fazendo trampa aí agora ficou perfeito agora dá pra ver dá pra ver um pouco também da mão legal quando aparece assim e aí sempre depois que você terminar você vira de ponta cabeça e dá uma espirrada só pra sair a tinta tá ligado tá ligado pra ele não estupir o banco o banco não o bico comprei esse laranja aqui achando que ele seria mais escuro do que ah ele é sim mano olha o borbulho sabe que tem muito brasileiro no canadá fazendo grafite mano ele é sim fazia sombra você conhece mano outros artistas que são brasileiros também que foram pro canadá e fazem grafite eu tenho várias dúvidas sobre isso ah ele é mas pouquíssima diferença vai dar um gai né sim eu acho que ele não vai usar o borrifador da garrafinha não mano mas ele vai precisar acho que ele não pode escutar não vai usar o borrifador da garrafinha não vai usar a garrafinha não vai usar o borrifador da garrafinha não vai usar a garrafinha é o borrifador da garrafinha não vai ser mais rira doendo. Vai ficar bem da hora, mano. É muito doido como você vai ver na construção da parada, tá ligado? Com as tintas e tudo mais. E aí, tipo, esse aqui você consegue esfumaçar mais, tá ligado? Você inclinar mais a mão, tipo, você consegue aumentar a quantidade tipo de blur no brush, tá ligado? Próxima vez nós tem que planejar alguma parada. Então, planejar, mano. Tipo, sentar, fazer o desenho pá, que aí eu consigo ir te dando dica, tipo, na parte do desenho também, tá ligado? Tem um mano que assina Silva que vejo sempre, mas não sei se é BR. Não que eu precise, né? Ó, o sobrenome Silva é brasileiro, né, mano? É bem forte aqui no Brasil. Silva, Souza, Moura e Santos, né? São nomes de... se eu não me engano, pelo que eu lembro que eu tinha estudado, mas eu não tenho como dar certeza 100%, mas eu dou 98% de certeza, eram de pessoas que têm antecedentes de escravos, né? Então, pô, quando eles meio que rolou a... Silva, Souza e Moura meio que era o nome dos donos das casas lá e tal, né? Do nascimento, sabe? São nomes bem populares aqui no Brasil por isso. E daí tem que verificar 100% a informação. Eu tenho 98% de certeza. Lembro que eu estudei isso aí. Pode, você faz muita coisa digital só e você fica meio, tipo, sem muito processo, assim, nem que vai e volta, não tem... É, mano, a parada de não ter CTRL-Z, mano, é muito bom, mano, sério. CTRL-Z é outra cor, né? Quando você vem copia com outra cor, né? Mano, eu quase não tenho feito mais nada... Exatamente, o CDN, isso aí, se eu não me engano, eram nomes dados quando compravam a alforria. Exatamente, porque normalmente o Silva, ele era o dono da fazenda, então aqueles eram os escravos do Silva, sabe? E aí quando eles compravam a alforria. Era alguma coisa assim, mano. Era alguma coisa assim. É digital, mano. Tirando o trabalho. Tipo, no trabalho eu animo, pá, faço as paradas. No after. É, tá ligado? Chego em casa, eu quero fazer outras paradas, mano. Quero sair grafitar, eu quero tatuar, eu quero fazer minhas paradas. Gostei, só vou fazer esse aqui mais marcada. Então, as dúvidas que eu tenho é que no trampo dele, ó, ele não cobriu 100% o trampo dos outros mandatos. Aí eu não sei como funciona no Canadá, tá ligado? Aí essas são as dúvidas que eu tenho. Porque eu já vi uns documentários, né, e tem um documentário bem famoso da treta do Bensky com o Robo. E ele comenta isso, né, que se o Bensky tivesse apagado 100% o trampo do Robo, aquela treta inteira não teria acontecido. Mas como ele não apagou inteiro, ele usou meio pra fazer uma intervenção na obra dele, isso aí deu treta e o cara, o Robo nem tava pintando mais. Ele tinha meio que se aposentado, uma parada assim. E aí ele voltou só pra ficar passando por cima do trampo e tal. E aí eu não sei como que é no Canadá especificamente, né. Parece que não dá diferença na hora que você tá passando, mano. Mano, você afasta um pouquinho. Claro. Você vê o... Tem um solzinho agora também, mano. O bagulho tá brilhando, velho. Tá da hora. Que legal. Solzinho, né. Improvável o sol no final de semana. Essa bichinha é muito boa. Parece uma máscara, né. Ah, agora eu vou fazer um bonezinho. Tinha visto um gosto dele que tinha um bonezinho. Pô, manei esse personagemzinho ali, né. Legal quando você desenvolve algo... Trouxe três azul, na real. Trouxe três azul, na real. Porque... Ele é quase... Tipo, eu gostei dele porque ele é quase um cinzão, mano. Cinzão? Tá aí, gente. Nossa, eu achei que isso aí era swastika, mano. Tem choque. Tem choque. Essa luzinha é mais difícilzinho de pegar. É. Pô, eu gostei dessas cores, mano. Muito foda. Cinco cada... Essa aqui acho que é seis ou sete e a outra é um dólar mais caro, tá ligado? Essa marca aqui é um dólar mais caro. Seis ou sete dólares uma lata de spray. Deixa eu ver rapidão quanto que dá isso aqui no Brasil, mano. Vamos ver aqui. Conversor. Essas são as coisas que eu mais tenho que... Curiosidade. Vamos ver. Vou colocar sete dólares. Trinta e cinco reais. Uma lata. Seis. Trinta reais. Seis ou sete dólares. É, tá. Dólar canadense? Ah, tem isso? Ué, cadê? Ué. Caralho. Aí é foda. Eu não sabia que tinha um dólar canadense. Adriano, Sul. Mexicano, Argentino. Guaia. Zananã. 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 Paraguai. Zananã. 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 É chate. Não tem canadense aqui, não? Hong Kong. Olá, australiano. Pô, eu me perdi total aqui. Peraí. Ó, a galera falou real to cad. Caralho, chate. Seis. Vamo lá. Vinte e seis reais. Se for sete dólares. Vinte e dois. É, mano, as latas então tá mais ou menos isso aí, hein? Se for sete dólares. Vinte e seis. A Lupe. A Lupe. Ele pagou isso? É isso? Vamo ver quanto tá uma Lupe aqui no... Vamo ver quanto tá uma Lupe aqui. Vamo dar uma olhada no Brasil. É... Não sei nem que loja que vende Lupe aqui no Brasil, mano. Porra, isso que é foda, né? A gente não consegue nem ver o valor da... Vamo ver o que que tem. Vamo ver o que que tem. No mundo do grafite tem Lupe. A Lupe é sete. Caraca, vinte e seis. Tá barato até, mano. Se parar pra pensar. Porque a Colorginha, que é isso, né? A Colorginha, que é a Nacional... Mano, isso é algo que eu acho loucura. Tipo, a Lata Nacional, que até onde eu acho, ela é fabricada aqui. Ela é uma marca brasileira. Ela custa muito caro. Em compensação com uma lata importada. Tá ligado? Não sei se seria o certo. Mas eu acho que a lógica seria... As latas internacionais seriam um pouco mais caras. E as que são fabricadas aqui, elas seriam mais acessíveis pros artistas daqui. Tá ligado? Não sei se é assim que funcionam as coisas, né? Mas pelo jeito, não. Porque, mano, tá vinte e sete e cinquenta na mão do grafite a arte urbana. Tá ligado? Vinte e sete e cinquenta, mano. Que é a lata padrão que tem. Só que o preço da Colorginha é pela demanda, né? É, exatamente, né? Exatamente. E é a única que tem na maior parte do mercado aqui, né? A gente tem a No. Quanto tá a No? Aqui tem No? Nesse site? Não sei se tem No. Ó, a No tá ao mesmo preço, mano. Caralho, a No tá ao mesmo preço. Tá vinte e sete também, cara. Aí a gente vai ver a Loop. Não sei onde... Acho que na... É que Loop não tem mais no Brasil, mano. Tô moscando, mano. Loop não tem mais no Brasil, mano. O que tem é frame. A Loop não tem mais no Brasil, chat. Já tem um tempo, mano. A Loop não tem mais no Brasil. Mas vamos pegar aqui a frame aqui. A frame tá vinte e cinco e noventa, mano. Tá ligado? E a lata boa, mano. Eu gosto de usar frame, mano. E a Orange, né? Que tem uma pressão maior. Tá vinte e cinco e noventa, ó. Tá saindo vinte e cinco e noventa, mano. Você entende que essa lata aqui, ela é importada? E ela é mais barata do que a Nacional. Que é fabricada aqui. E que tem a maior... Na maior parte das lojas e tudo mais, mano. Que doideira, mano. Ela é muito boa, mano. Eu uso muito a frame, mano. Eu gosto muito dela. Eu gosto do roxo dela. Esse roxo aqui, ó. Eu compro sempre os tons mais roxos, assim. Que é a minha cor preferida, né? E ela é mais em conta do que você comprar a No. Eu prefiro, né? Eu não uso o No. Isso porque você converteu pra quem mora no Canadá. É sete dinheiros. Pois é, né? Tem isso também. Exatamente. Que doideira, né, chat? Que doideira, mano. Jogo o link no Telegram. Mano, é a Articans, mano. A Articans, ela... Se eu não me engano, ela é uma marca nacional. Só que eles fazem a lata lá fora, tá ligado? Eles fazem a lata lá fora, da Articans. E essa lata aqui, ó. Aqui, ó. Ela tá R$22,90, tá vendo? Ela é legal, mano, também. Eu gosto de usar o cinza dela. Eu comprei bastante o cinza e o preto dela, se não me engano. R$22,90, tá vendo? R$22,90. Quase 20 conto, mano. A lata aqui. Uma que não tem aqui, que deveria ter a Belton, mano. A Belton... A Belton é uma lata boa, mano. De... De grafite, tá ligado? Mas ela só vende no... Eu acho que aqui no Brasil. Só no Rio de Janeiro. Cipá, mano. Só no Rio de Janeiro. É uma linha de... Ó, tá tudo esgotado nesse site da Molontal. O site da própria Molontal brasileiro tá esgotado. As latas. Mas olha o valor. Olha o valor, mano. R$50,00, R$54,00, mano. Aí é foda, meu padrinho. Aí é foda. Aí tá foda pra fazer grafite. Mas é... Hã? Mano... Eu não manjo tanto ainda, tá ligado? Eu sei que a galera curte mais uma do que a outra. Mas eu, como normalmente eu tô fazendo, tipo, por teste, pra aprender a parada... Essa aqui tem tinta ainda. Não ligo. Eu vou mais pelas cores que tem, tá ligado? Nem a bolinha mexe. Tem uma em uma. Tem outra em outra. Porra, né, mano? A bolinha tá perdida aqui. É um parquezinho muito da hora. Eu gosto muito daquele bowl ali também. É que eu não sei fazer porra nenhuma, né? Tem que fazer porra nenhuma também. Eu sei andar. Eu acho que tem uma loja aqui em Desperdício, São Paulo, que vende belta. Tem até Tecbond e alguns marcadores da Molotown. É, Tecbond, me desculpa, mas eu não gosto de Tecbond. É, mas é um bagulho pessoal meu, tá ligado? Eu acho que a cor não cobre legal, é meio aguado, não funciona bem bacana, não. Então, eu prefiro ficar na Color Gym, arte urbana, na Flame, tá ligado? E aí, Montana, Articans e tal. Eu só vou pra No, quando eu falo, pô, realmente não tem outra possibilidade. Eu tô precisando usar No pra pintar, né? Mas aí vai dar condição de cada um. Exatamente, eu não tenho mais idade pra me quebrar, mano. Essa é uma parada que eu levo muito em consideração. Pô, mas me quebrar eu consegui trampar, tio. Ficou bem legal, mano. É, eu ainda trampo sentado, né? Nossa, não, mas pô, antes quebrar o braço. Nossa. Fudeu. Que da hora, que você curte o conteúdo e aprende. Nunca nem vi umas marcas aí, é? Não, a No é barata, mano. É que tipo, vai muito da cor, tem cor. Que não é, não existe uma regra universal, tá ligado? Não é como se tipo, caralho. Mas tem cor, por exemplo, a Paris 68. O preto dela não cobre legal, tá ligado? Eu não curto. Aí eu não uso Paris 68 porque, pô, se for pra me comprar uma cor de uma só, eu já nem compro, saca? Mas aí vai de cada um, mano. Vai do que você gosta de usar. Hoje, as melhores latas que a gente tem no mercado, elas são caras pra caralho, que é a 94 da Montana, saca? Então varia muito do que você quer pro seu trampo. Você compra a tinta, você vê, pô, será que cobriu legal? Será que tá cobrindo as outras cores? Tec Bond, todas as cores que eu sempre tentei usar, dava merda, mano. Eu não gostava. Não cobria, o branco saia meio aguado. E aí eu prefiro comprar lata aqui, pô. Vai fazer o trampo ficar legal. A Articans é uma que eu gosto também. tentar fazer manobra dos outros. Ah, eu gosto de andar, mano. Mas manobra mesmo eu não sei fazer nada. Também é um rolê mesmo. É isso. Deixar secar um pouquinho tudo agora. Aí depois eu venho só com branco e preto. Eu gosto do preto e preto, tá vendo? Vai de cada um, mano. Rapidão, mano. Caralho. Nossa. Ele sempre reclama. Tem que aprender a ser mais rápido ainda, mano. É, né? Você quer parar de reclamar do preto, é só você parar de comprar ele, né, mano? É foda. É camada, tipo o que ele fez solto, de um roxo. É, a cor é diferente. É um roxo. Tem umas quatro camadas, né, mano? Então, não. Eu acho que é tipo umas três. Eu acho que é um roxo primeiro, aí depois ele mandou esse rosa um pouco mais perto, com o bico um pouco mais fino. Aham. Depois ele mandou o branquinho, fininho, fininho, com... Tem a diferença dos bicos, tá ligado? Tipo, esse aqui é o needle. Olha lá, a caixinha dele tem até um guia ali, ó. Tá ligado? Que daí é esse bico aqui, ó. Que ele dá uma agulha. Tá ligado? Pode papar, pode papar. A galera faz muito... Tipo, esse aqui já ali pronto e tudo mais. Tá legal, esse aqui. Mas a galera faz. Compra o bico, aí pega tipo agulha de seringa, tipo médica mesmo, aí você enfia ela aqui, queima a ponta, aí o plástico derrete, tipo, fecha aqui o buraquinho, e aí a galera usa tipo uma agulha mesmo, tá ligado? Pra fazer assim, esses fininhos. Mas esse aqui já é o cap... Mano, a cena da gringa, os caras atropelam mesmo e foda-se. É, eu não curto também não, mano. Eu acho que como aqui a gente dá briga mesmo, tá ligado? Os caras saem na mão da morte os caralha quatro, é mais organizado, mano. E tem a questão do respeito, né mano? Porque você deixou uma peça assim na rua, mano, se ela ficar 20 anos ali, é muito foda, tá ligado? Aquele pico tá lá há 20 anos, você consegue passar e ver, mano. Agora vem outro mano do nada, faz por cima, não tá nem aí pra nada, aí é foda, tá apagando a história também, né? Pronto. Esse trampa aqui tá bonito. Aí esse aqui é o Lego também, que ele sai fininho. Mas se você mandar um pouquinho mais de longe, ele já dá uma esfumaçada maior. Esse aqui é de escrita, ele sai tipo um reto, de caligrafia. Aí tem tipo os outros, tipo mais fete, esse aqui como eu falei, tipo ele é mais... Tem isso também, né? Vai saber como que é lá, né? Pra você fazer mais recorte e tudo mais, então tipo você consegue esfumaçar... Eu acho a cena do Brasil, da América Latina, na verdade. Daora, mano. Mais foda que a cena americana, mano. Eu acho. Aí eu tenho esse guiazinho aqui. Aí eu... Olha que daora. Olha lá o bagulhozinho de remédio da avó dele. Que bonitinho, mano. Caralho, ó. Pega o bagulho do remédio da avó de você e joga fora e põe cap, mano. E aí vocês imprimem o bagulho e colocam. Tudo certinho. Pra facilitar. É um que veio, tipo eu comprei um kitzinho que vinha todos esses caps. E aí vinha isso na tampa falando, tá ligado? Aí eu coloquei. É. Tá organizado, seccionado, bonitinho. É isso. Eu vou corrigir. E vou mandar mais um aqui, ó. Aproveitar que já tem espaço. Já tá atropelado mesmo, então vou ocupar todo o espaço. Vemos. Pô, é que... Tá... Vai com spray mesmo. É. Tá louco, mano. Demorou, hein? Ah, daria fazer... Foi 50 dólares. Não, fácil, fácil. Não, bem mais. 50 dólares foi aquilo ali meu. Sério? É, mano. Aqui é bem mais. Pô, porque, ó. Ele deve... De preenchimento só desse branquinho. Olha o beckzão aqui, ó. Mas, pô, ele lançou um laranja aqui muito foda de fundo, né? ... desse bege. Deve ter ido uma lata pra cada três, quatro letras aqui. Pelo menos. Nossa, esse tá brabo, mano. Esse sombreado, mano. Tem umas sombras, tipo, muito fodas ali. É dois manos, né? Esse aqui é o Demos. Esse aqui, ele tem uns grandão pela cidade também. E esse aqui é... M, E, R... Não consigo dedicar isso aqui, não, mano. Pô, ainda sou meio fraco de ler. Eu acho que é um R. M, E, R, R? Não. É um M, isso. Não, é um P. Não, é um M, ó. Dá pra ver. M, aí cortado. Aí aqui é um E, mesmo. É, isso aqui pode ser um R, né? Parece. Parece um R. Merck? Não sei. Parece um R aqui por causa desse... Essa puxada que ele deu pra cá, assim. E aqui parece um K. Aqui é um K, né? Esse aqui, eu não sei se é um B. Ou pode ser um A também, né? Pode ser um A também. Mi aqui. Mi aqui, tá ligado? Pode ser um A também, isso aqui, ó. Acho que é um B. M, 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 R. É um R no final. Ou são dois Bs. Esse aqui parece mais um K, por causa dessa perna aqui, né? Sabe? Tipo, pra cá, aqui, aqui, assim. Ou pode ser um R também. Caralho, essa é a parte mais legal, né? Você tentar ler o que o cara escreveu. Porque a partir daqui... É quase um trampo daqueles caras que estudam letras antigas. Porque a partir daqui a gente já entende. A gente sabe que isso aqui é um M. Isso daqui é um E. E aí aqui é aqui que tá faltando pra você juntar a peça, tá ligado? Isso é muito foda, mano. Parece um K, mas eu não sei inglês. Então eu não sei que palavra ele poderia estar tentando escrever também. Tá vendo como tem várias camadas de dificuldade? Isso é muito foda, né? Porque ao mesmo tempo que a gente descobre que isso aqui é um M. Isso é um E. Isso aqui pode ser um A. Será que é MIAC? Será que é um R? Ele puxou a perninha do R pra cá, assim? Sabe? Isso é muito MIAC. Não, não tem um I. Não tem um I pra ser MIAC. Isso aqui é um M, ó. Aqui tá o M, certo? Tem um tracinho aqui que pode ser a estilização, né? Ou pode ser um P, um I, um E, um A e um K. PI? PI é K. Será? É MERC esse pá? Pode ser MERC. Pode ser MERC. Pode ser MERC. Mas esse aqui, ó, for um P. Não sei se esse aqui for um P. Esse aqui for um I. Esse aqui for um E. Esse aqui for um A. Mas pode ser MERC mesmo. Merda. Não sei. Por isso que é legal quando a pessoa assina, né? Não, acho que é um B e aquele é um R. Ou MERC. E se esse for um R? MERC? Pode ser também. Aí, tá vendo? Essa é a parte legal, mano. Essa é a parte legal. A minha cabeça é MERC. A gente só vai saber quando vê outros trampos desse cara. O DEMONS que ele falou ali, eu vi que já tinha outros na pista. Não tinha só aquele ali. Tinha outros trampos ali também. Tinha um Zé gigante por aqui. Que foda, mano. Que foda, mano. Pô, é da hora tentar trombar esses caras, tá ligado? Quer dar um fundinho de branco. A mulher, moleque, era o que eu mais curtia fazer. Pra ela contrastar melhor também. Pra achar esses artistas assim na rua, tá ligado? Nos rolê. Laranja ratioativa, hein? Pô, tem um mano que usa uns laranjas assim. Falge, tá ligado? Deixa eu mostrar aqui que me lembrou. Serve até de referência, mano. Pra você aí, ó. Se você quiser dar uma olhada depois. Dá uma olhada no trampo do Falge. Tá ligado? Ele usa laranja também, ó. Olha que da hora. Ele tem o laranja como cor principal nos trampos dele, tá ligado? Gosto muito das letras dele. Os personas que ele manda. E ele é sempre nesse tom de laranja aqui, assim, ó. Olha os personas dele, que da hora. Tá vendo, ó. Os personas dele de laranja. E tem o... O mano. Humanos. Todos somos humanos aqui, ó. Esse mano também. Ele usa bastante laranja também. Nos personas dele, né? E aí você acaba... Identificando, né? Os trampos dele. Esse mano também, ele manda muito nos personas dele, mano. Eu gosto bastante. Quando eu falo de estudar é isso, tá ligado? Eu estudo muito, mano. Eu olho e falo, caralho. Quais são os caras que tem um traço parecido com o que eu quero fazer? Sabe? Com o que eu quero. Não que eu vá copiar o cara. Mas, pô. Eu gosto muito de laranja. Como esses caras aplicam o laranja no trabalho deles? Quais são as palhetas de cores que eles usam de referência pra luz? Sombra. Olha esse trampo dele aqui, ó. Tá vendo, ó. E aí você vai criando essa possibilidade, mano. De você entender como que é o tom que você quer. Como que é mais ou menos a parada. Tá vendo? Olha o laranja. Olha que da hora. Ele trampa muito, mano. Eu gosto muito dos personagens dele, mano. Tá vendo? É como se o laranja fosse realmente a cor da pele do personagem do universo que ele criou. Saca? Isso é muito foda, mano. Olha lá. Que legal. Muito legal, mano. Eu falo, mano. É bem... Bem legal, mano. Dar essas estudadas, assim, nos tons. Falge e o... Todos são humanos, mano. São caras legais pra você. Que eu lembro agora, né? De cabeça que usa laranja, mano. Cipros, mano. De cabeça agora não, mano. No contorninho já, né? Você vai persoando a letra? Nossa, aqui vai ser um movimento, hein? Vai ser bravo, mano. Aí, ó. O mano falou ali, ó. Elody, dá uma dica pra estudo de flow de letra. Você disse que tava estudando sobre e queria me aprofundar. Mano, estuda forma geométrica, mano. Eu falo pra todo mundo isso, cara. Movimento na letra, ela tá no sentido da forma geométrica. Você tem que aprender primeiro como que se comporta um quadrado, um triângulo, um círculo. Porque aí quando você for brincar com ela, você mantém a base, tá ligado? É o que eu falo bastante. Eu vou ver se eu faço um vídeo sobre isso, mano. Não adianta você querer fazer a letra se você não entende da onde que a letra vem. Qual é a base dessa letra? Pra você poder desmontar ela, saca? E aí você consegue brincar com essas composições, mano. Óbvio que se você ficar tentando riscar de qualquer jeito, uma hora vai ser uma coisa ou outra. Mas pra você ver que todas estão meio que iguais ali e te agrada visualmente, é legal estudar a forma geométrica, mano. Brabo? Isso aí foi brabo, mano. Só aqui, ó. Ah, agora ele cobriu ali, ó. Ó o pretinho no forno. A pista de skate é foda. Olha a galera traumatizada. Nem eu tô traumatizada assim vocês estão, tá vendo como vocês são? Eu não me traumatizei como vocês se traumatizaram com a pista de skate. O que é isso? O cabelinho? O cabelinho dele é tipo uns... Como é o nome disso, chat? Tem o nome disso nas vírgulas? É vírgula? Tem o nome disso. Ó legal personinha, hein. Apóstofos! Apóstofos! Ó, mano, foi se arriscar ali, ó. Fazer uma palhaçadinha também, ó lá. Tem uma caveira da morte. Tá aí mandando um pela primeira vez, Dali. Tem um calvo ali. Ele testou aqui um pouco os pincéis, os pincéis, os cap, né? E agora tá ali, só no Dali. Contaminou um parceiro já, o parceiro já vai querer pintar. Ah, ele fez um capetão, ó lá. Legal. Agora mudou uma luvem ali. Bom, ficou assim. Ficou legal, hein, chat? Finalizado, mandei uma letrinha do lado ainda pra completar. Mandei o branquinho em volta pra fazer o adesivão, né? Acabou a bateria da GoPro no meio. Então não deu pra gravar o finalzinho, mas ficou assim, o parceiro na pista. De um esquetezinho que eu tinha feito no caderno, não tem pra trás. Olha essa pista de skate, mano, como ela é toda pintada, mano. Hoje tá um dia bonito. Sabadão de Páscoa. No skate park. Aqui. Com esse aqui antigo. 2011 esse personagem. Agora, olhando para esse aqui, novaço. Pronto, para a próxima. Pois. Pode, hein, chat? É o próximo e... Valeu isso. Nossa, ele meteu um drone, mano. Que isso, cara? Valeu isso, chat. Quero meter um drone, mano. Olha o Demons aqui, ó. Lançou outro aqui, ó. Caralho. Ah, é 2023? É que eu vi um 11 ali, cara. Cadê? Deixa eu voltar lá rapidão pra mostrar. Eu vi um 11 no... Para esse aqui. Cadê? Aqui, ó. Eu vi um 011 aqui. Eu achei que era a data. Aqui, ó. Caralho, olha lá. Ele meteu um drone no bagulho. Ah, sua tag é rico011. Ó. Podem. Ó, é ele aqui, será? Aqui no cantinho, aqui, ó. É um drone aqui, ó. Será que é ele aqui, chat? Deve ser, né? Deve ser ele aqui, ó. No cantinho, mexendo no drone. Por que que um cara ia estar parado dentro do bowl da pista, assim? Nossa, começa a mexer no drone. Caralho, olha que foda esse lugar. Nossa, olha esse parque de diversão. Olha, tá maluco. Olha isso, cara. Caralho, olha esse parque de diversão, mano. Por isso que os caras brigam por muro lá, pô. Olha o tanto de mato. Tem um monte de árvore lá, mano. Caralho, foda, hein, mano. Ó, vou mandar o link aí pra vocês. Comentar no vídeo do irmão, tá ligado? Fortalece lá. Vou deixar o comentário aqui pra fortalecer também. Bravo demais. Vale muito a pena aí vocês conferirem o vídeo do mano. Não se esqueçam. Não se esqueçam.